E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Sejam muito bem-vindos ao canal da Talma e PS4, o seu canal de troféus Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Ciclo de Violência Onde você deverá usar aparelhos rápidos durante 100 vezes em combates fluentes Bom pessoal, é um troféu que virá para você com o tempo aí Não se preocupe com ele, foque em outros troféus Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os golpes que designarão esses 100 movimentos rápidos aí dos aparelhos Então você pode usar, por exemplo, o Baterang, que é o L2 O BatCluck Shortcut, que é o L2 E o Triângulo, que é a cordinha que ele manda O L2 em quadrado, que é o explosivo R2, R2, que é a granada de congelamento Bem mais avançada aí quando tiver evoluído Você encontra essa granada de congelamento E o remoto, né, controle remoto Então não se preocupe que esse troféu ele virá para você com o tempo aí Beleza? Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem Para que eu possa fazer mais vídeos como este Um grande abraço a todos e valeu!